Pessoal, corrijam a informação. Não é que meu canal foi derrubado, é que o Brasil é que está igual a China, igual a Coreia do Norte, igual o Irã. Vocês que estão no Brasil não podem acessar. As pessoas que estão aqui nos Estados Unidos podem acessar normalmente, porque aqui eles estão num país livre. Não é que o Telegram derrubou. O Telegram, infelizmente, cedeu a pressão jurídica, porque quem julga os juízes, né? O Telegram disse que eu teria violado leis brasileiras, e quem falou isso foi um juiz. Como é que o Telegram vai dizer com um juiz que eu não fiz isso? Mas não é que meu canal foi derrubado, ele está funcionando. Está funcionando normalmente e cheio de visualizações. Cheio de visualizações. É que acontece que você, que está no Brasil, que está na mesma situação de quem está em Cuba, de quem está na Coreia do Norte, de quem está no Irã, de quem está na China, e que vai precisar de VPN. Eu não só não vou desistir, como quem permanece mais tempo de pé, quem vence essa batalha. Alexandre, uma hora, vai ter que se aposentar, ele vai ter que sair de lá, ele vai ter que desistir dessa palhaçada. Essa decisão monocrática só vem da cabeça dele. Ele é psicopata. Uma hora, ele vai acabar. Eu vou reestruturar a minha empresa, aqui nos Estados Unidos, no País da Liberdade. Vou voltar a fazer notícia. E daqui até lá, é óbvio, vou estar com alcance reduzido, vou estar com poucas pessoas. Não são todas as pessoas que sabem usar VPN, mudar DNS, assim como na China, assim como em Cuba. As pessoas, não só mais idosas, mas as pessoas que não estão atualizadas com a tecnologia, não sabem como acessar um conteúdo proibido no seu país. O alcance fica reduzido, mas eu ainda vou ter ali sempre algumas pessoas informadas. E essas pessoas vão informar outras pessoas. E essa corrente do bem vai continuar. Nós vamos continuar falando a verdade, vamos continuar denunciando. Eu vou continuar falando que o Alexandre é o advogadinho da Transcooper, que ele é pau-mandado do Partido Comunista Chinês. E vou continuar esclarecendo as pessoas. O Terça Livre ainda vai voltar e vai voltar com tudo. Aprendam. É necessário ter persistência nesse nosso combate contra a mentira, contra a revolução, contra a tirania. E nós é quem vamos vencer no final. E nós vamos lá.